Há uma coisa que eu sei. E é que eu te amo, Scarlett. Apesar de você, eu e o mundo todo louco, indo em pedaços, eu te amo. Eu faço amor para o outro lado. Eu, o Murex, pá. E olha, e vou para parte completo. Quero muito mais luração. Você não me mantém assim. Senhor, controle anatómico, tamanho X a L. Sem que tais a perceber. É que tá me querendo, mas pá. Vocês não sabem que tá sossegado e descalado, pá. Não vem e tu. É que tu é que tu fazes-te. As pessoas querem ver o filme, pá. Olá, mãe. Estás aqui, pá. Então e tu? Eu? Eu o quê? Não te fazes amor com o quê? Não te fazes amor com a arma e licença. Tenho um anel vibratório de quatro funcidades. Oh! É tuas mãos. É isso aqui. Estás mãos aqui. É, tá. Agora estou no cinema, pô. Agora não posso ver. Sim. Agora estou a ver o filme. Meu senhor, meu senhor. Chega. Isto é uma falta de respeito. Por amor de Deus. Estamos a ver o cinema. Já na minha paróquia é a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas não ligam a nada. Não desligam os telemóveis. Falam umas com as outras. Não ouvem nada do que eu digo na homilia. Por amor de Deus, que diabo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá respeitar-nos uns aos outros. E essencialmente vamos respeitar o cinema. Está bem? O que é que foi? Passas lá no meu restaurante também no telefone? Está bem. Eu vou lá ter. Fiqueira a filmar-te. Respeito o cinema. Está bem? Pronto. Assim que eu te der livre eu vou te encontrar. Tchau.